Oi gente, tudo bom? Oi meu Domingo querido, que saudades que eu tava de sentar aqui e falar com vocês. Hoje o domingo, eu tô gravando no domingo de Páscoa, pra quem comemora, né? Mas eu não quero falar de Páscoa não. Na verdade, eu tenho várias coisas que eu quero falar pra vocês dos Domingo, né? Eu achei no meu computador muitos arquivos de 2008 e 2009 que eu escrevia crônicas e eu resolvi que eu vou postar todos os domingos uma dessas crônicas lá no meu blog, no donaconsumista.com. Então, quando não tiverem vídeos aqui no YouTube aos domingos, com certeza vai ter alguma crônica lá no blog, tá? E quando essas crônicas acabarem, eu vou continuar escrevendo textos pra vocês, porque eu acho que além dos vídeos é legal a gente ter esse canal de leitura também, né? Porque quando a gente lê as coisas, cada um interpreta de um jeito diferente, né? Então faz a gente refletir sobre as coisas que a gente tá lendo. E eu acho que quando a gente lê, a gente também aprende a escrever melhor, a gente aprende a se comunicar melhor. Então, por isso que eu resolvi também escrever as coisas pra vocês, porque é um outro canal que a gente vai ter pra poder se comunicar aos domingos quando eu não conseguir fazer os vídeos aqui no YouTube, tá? Eu queria primeiro agradecer todos vocês, todas as mensagens sempre que vocês mandam pra mim. Hoje no domingo vai ter um... vai estar... esse vídeo eu vou colocar lá no blog também. E eu vou colocar um texto também, tá, gente? Então assim você pode ver esse vídeo e já pode começar vendo os textos se vocês quiserem, tá? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu falo que a gente tem que acreditar, se a gente sonha, a gente pode realizar, é verdade. Eu tava assistindo o Caldeirão do Hulk de ontem, né? Que passou um monte de gente que tava em Orlando, que foi gravar com ele e tal. Achei muito legal ver as pessoas que a gente conhece participando, né, do programa. Foi muito, muito bacana mesmo. E aí depois eu continuei assistindo o programa e mostrou aquele quadro, quando você menos espera... Vocês lembram disso? Há uns três meses atrás eu falei... Quando você menos espera, coisas incríveis acontecem. E é verdade, né? Eu tava vendo esse quadro e eu lembro que o menino se... Como que se chama aquele? Sanfona, acordeon, né? Não sei o nome direito do instrumento, me desculpem. E o pai vendeu o carro, a casa, pra acreditou no sonho, né? Pra poder realizar o sonho. E as coisas realmente acontecem quando você tem um sonho. Pode parecer difícil, pode demorar, mas não desista, por favor. Tenha fé e continue fazendo. Vai seguindo o seu caminho que uma hora aquele seu sonho se realiza, gente. Então, assim... Se a gente pode sonhar, a gente pode concretizar. Eu acho que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Isso é muito, muito, muito verdade mesmo. Então, eu acho que nesse clima de Páscoa que vocês estão vivendo, eu acho que a gente tem que realmente acreditar, além dos nossos sonhos, acreditar no amor, distribuir amor, sabe? E eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em grupo, porque ninguém faz nada sozinho. Dar essa oportunidade pras pessoas. É muito importante que a gente sempre dê oportunidade pras pessoas, porque às vezes você nem imagina que aquele pouco que você está fazendo significa muito pra alguém, né? Então, eu acho que não custa nada se a gente pode, sabe? Fazer uma coisa ou outra. De vez em quando, sempre alguém posta alguma coisa pra mim, eu compartilho na minha página vídeos de outras pessoas, seguidores, até mesmo youtubers que têm canal no YouTube. Eu, às vezes, compartilho as coisas quando eu vejo, quando eu acho que tem a ver com o que eu gosto, com o que eu acredito. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? E, às vezes, pode significar muito pra outra pessoa, realmente. E aconteceram várias coisas, assim, nesse meio tempo, nesse mês, que eu fiquei observando e tal. E algumas coisas que eu concordei, algumas coisas que eu não concordei, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais em conjunto e pensar menos no eu apenas em si, sabe? Eu acho que se a gente consegue trabalhar em conjunto, dar oportunidade pra mais pessoas fazerem coisas, a coisa pode crescer numa imensidão maior ainda do que você continuar trabalhando sozinho, egoistamente. Não sei se essa é a palavra, mas você entende? Então, gente, continue acreditando nos seus sonhos. Se você tiver como dividir o seu sonho com alguém, de repente, esse alguém pode ser aquele alguém que vai te ajudar a realizar o seu sonho. Por que não? Então, se você se sente seguro em dividir o seu sonho com uma pessoa que você confia, com alguém que você queira dividir, faça isso, porque, de repente, esse alguém tem a chave do seu sucesso, ele tem a chave da realização do seu sonho, tá? Então, nunca deixem de sonhar sempre e os Domingudos vão estar agora no blog também, donaconsumista.com Então, não teremos um domingo sequer sem Domingudo mais, tá? Se não tiver vídeo, vai ter no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada e eu vou voltar em breve com mais novidades pra vocês, porque as novidades por aqui não param, tá? Além de querer mudar para Orlando, tem mais outras duas coisas que podem acontecer até lá e eu vou contar pra vocês, tá? No momento certo, com certeza. O de Orlando, você já sabe. As outras duas coisas, no momento certo, eu vou contar. Então, se você está chegando agora no meu canal, se inscreve aqui, que assim você vai saber quais são as outras duas surpresas, tá? Continua no Instagram, em todas as redes sociais, Snapchat, vídeos diários. Então, se você perde os Domingudos, se você sente falta dos Domingudos, vá no Snapchat, tá? Eu tô sempre por lá. A gente se vê, então, em breve com mais um vídeo aqui no canal e semana que vem, domingo, ou no blog, ou aqui no YouTube. Beijo! Tchau! 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 Tchau!